Fala galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra mostrar pra vocês o desenho que a Felipa fez pra mim E sim, é mais um desenho da minha série Anjo Caído E Felipa, mano, eu amei esse desenho, muito obrigado E também um salve pra Portugal, pra galera que me assiste de Portugal Que eu sei que tem muita gente que me assiste de Portugal, tá bom? Então, um salve pra vocês Pra galera que quiser me mandar o desenho e aparecer aqui no começo do vídeo Eu peço pra você que você me siga no meu Instagram ou nas outras redes sociais Que eu vou estar vendo o desenho, beleza? Que vão estar aparecendo aí na tela e na descrição E eu queria falar uma coisa, galera Teve dois vídeos hoje Esse aqui já é o segundo vídeo do dia Então eu espero que vocês assistam o primeiro vídeo que foi de deuses gregos Então tá muito massa e espero que vocês mesmo assistam esse vídeo Vocês devem ter notado que minha voz está um pouco alterada, um pouco estranha Por causa que eu comprei um microfone novo Agora eu estou com um microfone muito melhor do que o outro O outro sempre me dava problemas e agora eu estou com um microfone muito melhor Então eu espero que vocês deixem o seu like se vocês gostaram desse vídeo E também quem não for inscrito, eu peço pra você que você se inscreva E não se esqueça de ativar o sininho que isso me ajuda muito, muito mesmo Então pega sua pipoca e bora pro vídeo Ai... 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 O que aconteceu? Eu perdi pra aquele mundo do Speed Isso não vai ficar assim Não vai ficar, eu não vou deixar barato Ai... 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 Pera aí Jack, pera... Pera... Ai eu estou muito cansado, meu Deus Nossa... Você acha que eu estou com você? Eu também estou Ai eu corri muito, meu Deus Nossa... Aquela armadura daqueles soldados é muito pesada Nossa... Na moral... Não tem... Eu acho que pesa toneladas, toneladas Nossa... Pois é, pois é E é mesmo Acabei de lembrar Tinha uma coisa que eu tinha que te falar já quase uns dois minutos atrás Só que eu esqueci de dizer O que? Onde é que está o Galante? Ah... O Galante está aqui atrás da... Que? Galante? Cadê ele? Oxi! Por que você não me falou isso antes, Jack? Ah, sei lá Tipo, do meio do nada Eu olhei para trásinho e perguntei Ué, cadê o Galante? Ele não está aqui não Só que depois eu percebi Que você estava na missão de resgate E aqui é o submundo Ai... Só queria sair daqui Tá, mas... E agora? O Galante estava conosco até... Até a parte que nós tiramos as armaduras Mas... É... Depois disso eu não vi mais ele Só que, né? Eu pensei Não, deixa para lá Vamos só seguir, né? Melhor lá fora do que aqui Ai, Jack Então vocês estão procurando o amiguinho de vocês? Ai, meu Deus do céu Não vou ser de novo, não Eu não tinha te derrotado? Aquilo só foi um aquecimento Só foi um aquecimento? O que você pensa que é? O que você pensa que é? Hein? Quem você acha que eu sou? Você está com o Galante? Não sei Como assim? Não sabe falar nada Só tem mais um bocinho, não Certeza que você está com o Galante? Estou Estou sim Estou com o amigo de vocês Isso não vai ficar assim Volta aqui, devolve o Galante Eu vou atrás de você Você não vai atrás de mim assim Por quê? Será? Será não A gente vai Aqui, ó Aqui, ó Ainda bem que eu sempre venho com isso Então venha Volta aqui Ele está fugindo, Jack Corre atrás dele Corre atrás dele O que é isso, Jack? Ele trouxe mais soldados Vem, vem, vem Vai, vai Eles estão focando em você Nossa, porque eles estão focando em mim Ai, Jack Toma cuidado Jack, eu caí aqui embaixo Calma Calma, eu estou cuidando deles Ai meu Deus, são muitos Eu vou tentar pular e ir pra cima Calma Tá bom Em três Dois Um Eu vou aí pra cima Eu não consigo Jack Eu não consigo E agora Calma, amigo Cadê? Eu vou agora Ixi E agora Os meus poderes de anjo Vem, tenta mais uma vez Eu acho que nunca vai Calma, calma Tem que forçar Anjos podem Se teletransportar no inferno Mas Tá bom Eu vou agora Eu vi um monte de gente Indo parar pra dentro Toma cuidado Tá, eles me derrubaram Tá, toma cuidado Pra eles não derrubarem você também Eu acho que você não sabe Se poderes de anjo Você consegue teletransportar? Sim, eu sou um anjo Aqui no inferno Anjos têm privilégios Digamos assim Tá, cadê? Tem mais? Tem mais Ai, o Bruy tá lá atrás Vou matar isso aqui Beleza, Bruy E agora? Cadê o galante? Você vai fugir de novo, é? Volta mais um Volta mais um Volta mais um Volta mais um Volta mais ninguém Você não tinha que beber O abraço O que está do meu lado? Ai É mesmo O que foi? Esse cara saiu Também não chega Tá Mas agora Me fala onde está o galante Onde você levou o galante? Agora Que você já Se cansou Agora é a minha vez De lutar com você Mas É dois contra um Nós tenho certeza Que nós vamos te derrotar Sendo que só eu mesmo Já derrotei você? É Sério? Você não é tão forte Quanto você acha Você é o mais fraco Que eu já vi Então prove Então prove? Então vem Venham vocês dois Eu vou primeiro Ele me deu o topo Ele me deu o topo Vou na mão mesmo Vou na mão mesmo Acho que está muito fraco Você que está fraco Você que está apanhando para a gente Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Agora você vai apanhar Chega Chega Parece que você não é tão forte Quanto você esperava Não é mesmo? O que foi? Que você está aí resmungando Você não aguentou os tapas? Você não disse que você era Fário para dois contra um? Então venham de novo De novo Ele pegou o distraído Vai Jack Vai Jack Foca aí Chega Eu não aguento mais Não aguento mais? Porque você é fraco demais Calma Jack Isso não é hora de brincar Calma É mesmo Tá Mas e agora? Fala onde está o galante Você quer mesmo saber? Claro Fala Você está perguntando isso três vezes? Fala logo Fala logo Antes que eu te bate Não, não Não me bate Ele está No trono do rei Que? Vocês sabem muito bem, né? O rei que eu estou falando O rei demônio? Mas Por que você foi levar ele pra lá? Como você Como você pegou ele tão rápido? Ele está na prisão Do lado do trono do rei demônio Ai Tenha uma boa sorte Boa sorte? Pera 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 Fica aí Jack Vem cá Vem cá Como Tá pensando mesmo que eu? Pera Pera aí Mas Como Ele Ele pegou o galante Se nós vier o galante estava junto conosco Ele estava recuado Ele poderia ter pego Quando a gente estava correndo ainda Ai O galante estava logo atrás Ai Que ninguém manda o galante ser Tão lerdo assim Mas tá bom É Foi Foi bom enquanto durou Realmente a amizade dele foi boa Mas Infelizmente As coisas acontecem, né? Jack 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 Eu e o galante viemos até o submundo Pra te resgatar E agora o galante está preso Você não quer resgatar ele? Não Eu fico eternamente grato Mas vocês vieram me resgatar daquele menininho ali Eu nem quero saber como é o moleque gigante que ele está falando Jack Isso Isso É uma coisa de humano Você não pode ser assim Você tem que ajudar todos que forem possíveis Você tem que ser bondoso Coisa de humano Coisa de humano Asas não são coisas de humano E eu tenho asas Tá Não interessa Mas eu acho que você já deve ter pensado o mesmo que eu Que tal Já que O Aquele Blue Ele pode estar mentindo Que tal nós levar ele junto conosco Pro trono do rei Se bem que é uma boa ideia, né? Agora que ele está fraco A gente pode ser autoritários por cima dele Beleza Vou pegar o bastão aqui Só pra ter certeza Tá, tá Mas Ó Qualquer coisa Eu tenho certeza Certeza absoluta Que ele vai Negar Ele Ele vai falar que não quer ir junto conosco Aí É só nós ameaçar ele Qualquer coisa Eu dou umas porradinhas na cabeça Pra ver se ele aprende Sim Ainda bem que eu ainda estou com esse tridente De um dos soldados Bora lá, bora lá É E ele levou o que É O que ele disse Que ele ia entregar pra mim Ainda porque eu tenho bastão É Isso Tá bom Ah, Blue Diga Você vai junto conosco É Não, não irei Vai sim Você irá sim Sabe por quê? Não irei Porque qualquer coisinha Eu e o Jack Te matamos Tá vendo esse Esse tridente aqui De demônio De um dos meus soldados Sim Ele Ele é perfeito pra perfurar o seu peito E te matar Ou arrancar suas asas também E aí Você vai com a gente? Irei Tô levantando Ah, ótimo Mas vocês não sabem O que eu espero Por vocês lá Ai Não me interessa Eu sei o que espera Vocês não sabem nem um pouco Do que pode surgir lá Eu sei o que vai surgir lá Vai ter o nosso amigo Que caiu ao lado Nós vamos salvar ele Né, Speed? Sim E Não importa quem tiver na frente Nós vamos derrotar todos Pra resgatar o galante É Se bem que Se vier um cara De 4 metros de altura Nós vamos derrotar ele sim, Jack Né, né Vamos derrotar ele sim Beleza Agora levanta e vai na frente E nada de brincadeira Se não Eu já te falo Eu vou cortar uma das salsasas